Tudo cuidado há pouco Viver é coisa de louco É questão de se cumprir ou se perder É questão de falar mal ou falar bem É questão de dizer tudo ou se calar na boca No beijo do amor ou desamor que encontrar Todo cuidado é pouco Viver é coisa de louco Todo cuidado é pouco Viver é coisa de louco É questão de decidir ou desistir É questão de refletir ou não pensar É questão de vir à toma ou não pragar Na noite e no dia Nas águas da vida em qualquer mar Na noite e no dia Nas águas da vida em qualquer mar Mas é preciso ter contato com a mentira E a verdade que rodeiam por aí É preciso ter juízo Viver é coisa de louco Viver é coisa de louco É questão de se cumprir ou se perder É questão de falar mal ou falar bem É questão de dizer tudo ou se calar na boca No beijo do amor ou desamor que encontrar Tudo cuidado é pouco Viver é coisa de louco Tudo cuidado é pouco Viver é coisa de louco É questão de decidir ou desistir É questão de refletir ou não pensar É questão de vir à toma ou não pragar Na noite e no dia Nas águas da vida em qualquer mar Na noite e no dia Nas águas da vida em qualquer mar Mas é preciso ter contato com a mentira E a verdade que rodeiam por aí É preciso ter juízo Ou prejuízo pra viver uma vida ou minha Mas é preciso ter contato com a mentira E a verdade que rodeiam por aí É preciso ter contato com a mentira É preciso ter juízo Ou prejuízo pra viver uma vida ou minha Todo cuidado é pouco Viver é coisa de louco Todo cuidado é pouco Viver é coisa de louco Todo cuidado é pouco Viver é coisa de louco Todo cuidado é pouco Viver é coisa de louco Todo cuidado é pouco Viver é coisa de louco Todo cuidado é pouco Viver é coisa de louco Todo cuidado é pouco Viver é coisa de louco Todo cuidado é pouco Viver é coisa de louco Todo cuidado é pouco Viver é coisa de louco